Hello galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje é o dia das mães e eu resolvi trazer um vlog mostrando pra vocês como a gente vai comemorar o dia das mães aqui em casa desejar também um feliz dia das mães provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter passado o dia das mães mas mesmo assim eu quero desejar um feliz dia das mães e comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, de vlogs e tal e deixem sugestões também de outros tipos de vlogs pra eu estar fazendo gente, se você quer ver é só vir comigo então, vamos? aí né gente, eu acordei e como café da manhã eu vou comer esse wafer sabor chocolate que é uma delícia depois vocês comentam aqui pra mim se vocês também gostam de wafer eu gosto bastante é uma delícia e daqui a pouco a minha mãe vai fazer um almoço e ela disse que vai fazer estrogonofe eu vou mostrar tudo pra vocês, tá gente? eu vou mostrando ao longo do dia o que a gente vai comer bom, tudo que a gente fizer aqui no dia das mães eu vou mostrando pra vocês o almoço ficou pronto aí aqui tá arroz, estrogonofe, batata palha e um copo de coca cola agora um tempo depois do almoço a gente foi comer esse bolo de chocolate com cobertura de chocolate que a minha mãe fez e que ficou muito bom e eu gosto bastante de bolo assim agora tá na hora da janta e a gente resolveu pedir um lanche esse aí é um x-tudo aí vem ali, né gente, com ketchup, maionese e um copo de suco de abacaxi bom, gente, esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostou, deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações deixe seu comentário e tchau, tchau, gente até o próximo vídeo